Fala galera, bem vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Final Fantasy Rebirth E tamo aqui Bem, vocês viram aí no finalzinho do vídeo passado, a gente pegou a missão do Com o Dio, né De achar o culpado e inocentar o Barret Então, vamo lá Hum? Ninguém está em casa? Oh, eles estão em casa, tudo bem Fique firme Corte Caramba E aí? Ah! 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 Welcome to Karel Prison, bitch! Ah! Ah! Nice and shine. Huh? Top of the morning, Julia. Whoa, now. Wouldn't try that if I was you. All right. Follow me. Up, up. Off we go! You just wait right there. Hey, Boss! Your guests are here! O que é isso? Eu não acho que nós nos conhecemos. Claro que nós não temos! Você tem um sangue de sangue? Eu não sou o tipo de jogador que as pessoas tendem a esquecer. Agora, você pode não me conhece, mas eu conheço você. E por que você acha que isso é, Sr. Mercenário? Ha! Eu vou te dizer por que. Porque é meu negócio saber. E o tipo de negócio eu seria se eu não tinha o que eu tinha o cara que trouxe o cara que trouxe Donnie C. Deixa eu só dizer, bravo. Bem, vamos lá. Nós estamos procurando alguém. Ei, não há nada. Não há necessidade de explicar. Intel é meu bread and butter. Eu vou te dizer duas vezes? Opto secretos sempre tricam. O que é por isso que eu tenho certeza que você vai ser usado. O que você quer? Então, o filho de uma garota com a arma para um armão? Eu tenho um de Lach N. Keyes. Outro no meio do jogo. Agora, eu sou um cara de gentileza, então eu vou te dizer onde você vai encontrar. Mas só se eu não me conheço algo de você primeiro, entende? A little something being a shitload of money. Eu quero stacks of it, heaps of it, mountains of it. Eu quero ver o que ele fez. O seu amigo shot Shinra troopers em broad friggin' daylight. Então eu não vou deixar ele para o gratuito. Você acha que minha prisão vai para bons deeds? Não, senhor. Isso vai para a fé. Gil! So much goddamn Gil! Então, Gil, isso é o que eu quero. E relax. Eu sei que você não tem isso em você, mas eu tenho uma ideia de como você pode fazer isso juntos. Eu vou entrar em você e um sorte de chocobo em os races, e você vai ganhar. Naquela parte, até que você traz o bacon, eu vou pegar o seu pizzo. Gil! Hey, chill out, kiddo. Eu vou ter excelente care. Plus, você não tem que desistar, em que caso, eu vou dizer que há muitas outras formas de ganhar o fãn do Zodinquad. Hum. Você pode colocar a prática em qualquer coisa. Prick. Ah, ah. Você tem isso? Você tem isso, chocobo? E quanto a todos esses detalhes pesquisadores de corrida, fala com o Garth aqui. Eu tenho você, boss man. Não se descanse, né? Ah, sim. Later. Ok, Sr. Merc, vamos encontrar o seu bairro. Deve ficar perto, você ouve? Ei, Creefazoi, o que você está planejando fazer com nós? Porque eu acho que eu posso sempre me enganar comigo. É certo, você só me acompanha, ou vai para o seu bairro. E vamos lá, 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 vamos lá. Próximo dia! Próximo dia! Se ele não comer e regalei o seu poder, eu não fico com os chances. Boa coisa que o jogador está no trabalho. Pico precisa de comida, e você vai encontrar. Fim. Eu também. Ok, então. Pegue esse pão e pegue ele para mim. Estou esperando. Tem alguma coisa aqui. Fim. 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 O problema é que está marcado, não está marcado no mapa Essa aqui compra tem a capa de aprovação de Gus O problema é que está marcado, não está marcado, não está marcado Você tem divertido comprando aquele bairro de sua vida O que é que todos nós comemos vegetais? Você não percebe que eu estou com você, não é? Você tem problemas encontrar aquele feed para Pico? Deixa eu pensar. Talvez você tenha que ver o reino de luta do Pico. Eu acho que você vai se arruinar. Boa sorte lá, cutiepia. O Sr. Gus apresenta o único, o único, o Deserto Rush. Por um tempo limitado, se você tiver um score alto, você vai ter alguns verdes raros. Passem logo e dê-lo uma vez! Se você tiver uma caixa, eu meto sua pontuação, você deve alcançar uma meta de pontes. Vamos ver isso daqui. Passem logo e dê-lo. Passem logo e dê-lo. Passem logo e dê-lo. Passem logo e dê-lo. Agora, pão, dê-lo. Passem logo e dê-lo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o fi Não, vamos subindo devagarzinho Minha porta sempre vai ser aberta para você 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 Minha porta ainda está gratuita Minha porta só Minha porta só Minha porta só Ajudá-la, Cachorra, Robert. Tem que ter aquela varia que você foi atrás? Bem, bem. Acho que o meu método de farmácia funciona melhor do que eu pensava. Aqui para cobernar seu brancamento? Eu posso fazer uma bebida, se você quiser. Não se preocupe se fosse um pouco barato. É delicado. Ele parece promissor. Você conseguiu. Apenas direto. Eu não vou te hurtar, prometo. Oh, come on. Eu não perco. Permita-nos mostrar como as coisas funcionam aqui. Você perdeu ou algo? Desculpe, mas você está com mim agora. Oh, eu estou pegando você? O que? Você tem um problema? Você tem um problema? Oh, não. Não tem nada interessante lá. Uh-huh. Continua. Você tem isso. Apenas direto. E aqui estamos. Nós estamos. Agora podemos fazer uma conversa privada sem ninguém botar em. É hora de ter uma aula na forma como as coisas funcionam aqui. Não se preocupe, você pode nos agradecer mais tarde. ? ? ? ? ? ? ? ? O que é isso? O que é isso? Muito desculpa por ter te preocupado, mas não vamos fazer isso de novo, prometo! O que é isso? 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 Mas antes eu quero voltar para aquele cara Antes a gente consegue mais um Bom, você acha que você pode descobrir quem está dizendo a verdade? O que você acha que você conhece o autobiografia, Meditations on the Outlaw Life, você pode achar isso no local, eu definitivamente recomendo O que você conhece o lugar chamado Balejumper? O que você conhece? Oh, muito ruim Eu estou com medo que você tenha sido Minhas papéis têm um negócio para a arte de decepção Bem, você sabe que você conhece a verdade é uma habilidade, apenas como a mentira Agora, vamos dizer que nós vamos pegar isso de cima e vamos tentar você novamente Bem, você acha que você pode descobrir quem está dizendo a verdade? A verdade está lá, como eles dizem, eu encorajo você para caminhar por toda a cidade e encontrar O mesmo lugar Se você está procurando um lugar que está montado, então olhe mais longe do Balejumper É a única barra que serve as canões Cosmo É que você tem muita cidade Se ficar sem frio, você está procurando em bebê Tá, entendi Se a gente errar, temos que conversar tudo de novo Não não, acho que não é esse aqui, não Não acho que não é esse aqui, não Ei, você nunca ouviu de um lugar chamado Balejumper? Um... The fire is... Well, do you think you can figure out who's telling the truth? Have you read Gus's autobiography? Congratulations! Their deception was no match for your powers of perception. Beware my aspiring swindlers. Clever ones like this are harder to fool. Mas, assim que você continua a treinar e aplicar você, eu posso te ensinar até os mais difíceis. Sim, senhor! As for você, resta-se que eu sou um homem de minha palavra. Esses greens são difíceis de encontrar em um lugar como esse. É um grande descanso, não você dizer? Você acha que a gear Esther's got é muito bom? Bom, idealmente, para dar ao Pico um esforço e para ser agradável ao ombro. Nosso garoto quer um vinho lindo, sabe? Nós queremos equipamento que acentuará suas características. Não, não, David. Como eu era um do lado do outro, eu fiquei exatamente na dúvida De ser o... De realmente ser o... O que você pode fazer? De realmente ser o cara Nós temos quatro para ele comer. Sim, ele está olhando muito melhor agora. Mas nós poderíamos o pegar em grande forma com um pouco mais. Quando sobra? Oh, Pico's right as rain And fit to hit the track whenever you are When you're ready to head up to the stadium Just speak to your babysitter over there Oh, before you go If you happen to have any more greens Consider trading them in for racing gear Vegetables are hard to come by down here So I'd be happy to buy yours Hey, nice find, Merc You've got a stendorna, eh You're getting more veggies? You know where to find me Having trouble finding that feed for Pico? Deixa eu pensar Maybe check out that underground fighting ring i bet you clean up good luck out there cutie pie so you ready or what about time let's get this show on the road come with me actually i'm sick and thought i'll take him up top that work for you say what fine you want to go roll in the hay with this idiot go wild and on that note follow me it's hard to believe this is the same pico that nearly died in the desert you should have seen him that first day the poor boy or dirt than chocobo wouldn't so much as give us a quay without coughing up sand he's a whole new bird now though might even have what it takes to win question is do you even the fastest chocobos can't win jack without the right jockey i've seen my fair share of promising birds wasted on riders who didn't know their asses from a hole in the ground believe me in the racing world it's all about who's holding the reins okay on you go okay on you go yeah 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 okay he got it it's going to take it yeah okay E aí? Bom, vamos preparar o bairro para você. Sit bem no jockey lounge. E não caminando, ok? Um bairro? Olá, Joe. Por que, Esther, você cresce mais bonita por dia. Uh-huh, claro que eu. Oh, onde são meus caminhos? Esse aqui é Joe. Ele é um dos caminhos de Sam. E, pelo menos que me afeta, o cara é o melhor jogador do esporte. Um prazer em se casar com seu conhecimento. Essa é a Cloud. Um aparelho de um dos caminhos. E todos nós. Seja bem no fundo quando você se torna. Bem, parece que você tem um fã, filho. Eu acho que você ganhou com suas habilidades ou com um dos seus caminhos de forma brilhante? Não sei por que não pode ser ambos. Bem, é sobre o tempo que eu tive alguma competição. Assumindo que Esther não está fã dela. Por ambos, eu espero que ela não seja. Ah, esqueça dele. A corrida está começando logo, então fique focada. Falando disso, você pode querer considerar praticar. O Sim aqui pode ajudar com isso. A gente já está para começar a corrida. E a gente vai fazer isso aqui no próximo vídeo. Galera, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.